Você já se perguntou qual a diferença de consumo de uma gasolina 100% pura para as nossas gasolinas que você compra no posto aí que é 27% de etanol misturado? É o que eu vou testar para vocês aqui agora no canal. Eu vou separar aqui todo o etanol dessa gasolina que vocês estão vendo nessas duas garrafas. Depois que estiver 100% separado, eu vou ter 2 litros de gasolina 100% puro e aqui eu vou ter 2 litros de gasolina que eu comprei no posto aí 27% de etanol misturado, beleza? A gente vai fazer esse teste para vocês aqui, removendo toda essa gasolina e eu quero saber que nesse carro que está atrás de mim, qual vai ser a diferença de consumo nas duas situações. A gasolina que eu compro no posto com 27% e a gasolina que eu vou tirar todo esse 27% de etanol, gasolina 100% puro. Será que dá muita diferença no consumo? Se até no final desse conteúdo você tiver gostado, se inscreva no nosso canal e deixa aquele like para nos ajudar. Bom pessoal, primeira coisa, eu vou marcar aqui o lugar que está a gasolina, o nível da gasolina, beleza? Vamos marcar aqui também para a gente ver qual a quantidade, por curiosidade, qual a quantidade de etanol que saiu, beleza? E é muito fácil a gente conseguir separar o etanol da gasolina. A gente vai colocar aqui água normal, água de torneira. Eu tenho mais ou menos 1,5 litro em cada uma dessas garrafas aqui e a gente vai completar com água de torneira. E a água vai separar automaticamente o etanol, beleza? Vamos chegar ali na linha dos 2 litros e agora a gente vai tampar aqui pessoal. E o que a gente vai fazer? A gente vai usar esses baldinhos aqui para a gente virar, a gente vai deixar assim. Quando tiver tudo separado, a gente vai abrir aqui e deixar sair aqui apenas o etanol e vai ficar apenas a gasolina na parte de cima. A mesma coisa a gente vai fazer com a outra garrafa aqui também. A gente vai despejar aqui água, completar com água. Vou colocar aqui uma sacolinha na ponta aqui também para não vazar essa gasolina, né? Vou colocar uma sacolinha aqui. E cá temos a água fazendo o trabalho aí de separar o etanol da gasolina, beleza? Aqui eu tenho os 2 litros que a gente vai testar amanhã, que tem aí os 27% normal. E aqui nessas duas garrafas eu vou fazer mais 2 litros de gasolina para a gente fazer 2 litros de gasolina pura e 2 litros de gasolina com os 27% aí que vem misturado. Vamos deixar aqui mais ou menos umas 10 horas e a gente volta aí com o resultado para vocês. Bom pessoal, 24 horas depois, cá estamos com o resultado da nossa mistura. Resolvemos esperar 24 horas, porque se você for observar aqui nessa garrafa, daqui para cima está a gasolina e daqui para baixo está a água com o etanol. Está até dividida aqui a parte da água com a parte do etanol aqui. Esse aqui eu acabei de fazer o mesmo processo, só para vocês entenderem que a gasolina está bem turva nessa parte aqui. Esse aqui que tem mais tempo, essas duas garrafas que tem mais tempo, a gasolina está bem limpinha. Então a melhor escolha foi esperar aí mais ou menos 24 horas. Qual que é o próximo passo agora, pessoal? Remover aqui toda essa parte de baixo e ficar só com a parte de cima com a gasolina 100% pura. Nessas duas garrafas aqui, juntar os dois e fazer 2 litros de gasolina. Para fazer 2 litros de gasolina puro versus os 2 litros aí que a gente compra no posto, que é com 27% de etanol misturado e ver qual vai ser a diferença. Bom, pessoal, o próximo passo então é separar aqui esse etanol e essa água da gasolina. Não tem segredo, é só a gente abrir aqui a parte de baixo. Já começou a sair aqui a água e o etanol. Abre um pouquinho e a gente vai apertando a garrafa aqui. Como vocês podem ver, o que está saindo aqui embaixo é apenas água e etanol. O processo demora um pouquinho. Quando começar a sair apenas gasolina ali, aí a gente para. E se você chegou até aqui nesse vídeo, já se inscreva no nosso canal, pessoal. Deixa aquele like para nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdo e testes aí para vocês. Observem aqui dentro, pessoal, que não tem gasolina. É apenas água e etanol. Quase chegando no fim ali. Bem devagar. E... Finalizou. Sobrou aqui apenas gasolina no nosso recipiente. A gente volta aqui a garrafa para o lugar de origem. E o que a gente tem aqui na garrafa? Apenas gasolina pura. O mesmo processo a gente vai fazer com a outra garrafa também. Beleza? Para juntar as duas garrafas e fazer aí 2 litros de gasolina. Bom, pessoal, e observem que essa foi a marca que a gente fez. A gente colocou água daqui para cima. E olha para vocês verem que daqui para baixo foi o que saiu de etanol. O próximo passo que a gente vai fazer agora é juntar as duas garrafas aqui para a gente fazer os 2 litros aí para o nosso teste. Vamos lá? Torcei para dar os 2 litros, hein? E temos aqui 2 litros de gasolina pura. Agora eu quero comparar com vocês uma gasolina com a outra. Uma gasolina pura com a gasolina misturada. Olha para vocês verem aí. Se dá para vocês verem uma diferença. Coloca mais longe para ver. Se dá para ver. E aqui a gente tem gasolina 100% pura. E aqui a gente tem gasolina misturada. E eu vou marcar aqui também, para a gente não misturar no meio do caminho. A gasolina pura a gente vai marcar aqui com essa fita. E agora vamos para o teste. Bom, pessoal, cá estamos. Vamos realizar esse teste para vocês na estrada, viajando para tentar a melhor precisão possível. E o carro que a gente vai utilizar é esse Gol 1.0. Tem ar-condicionado, porém a gente vai realizar sem ar-condicionado para vocês. Está quase acabando o combustível que está no tanque dele. Está bem na reserva. Quando acabar, a gente vai entrar aqui com 2 litros de gasolina, que tem aí seus 27% de etanol. E depois a gente vê quanto que a gente vai bater também com a gasolina 100% pura, que a gente removeu aqui o etanol. A velocidade vai ser em cerca de 80 a 100 km por hora em ambas as situações. Bom, meus amigos, a gente deixou o carro funcionando aqui até acabar o resto da gasolina que tinha no tanque. E a gente vai dar partida para vocês verem aqui. Pegou e vai apagar. Apagou. Vamos dar mais uma só para vocês conferirem. Vamos lá. Pegou e apagou novamente. Completamente sem combustível. Vamos colocar 2 litros de gasolina com etanol. Então vamos lá, meus amigos. 2 litros de gasolina no tanque. Gasolina com 27% de etanol, que é o permitido pela lei aí, né? E em breve também vai ser aí 35% de etanol. Vai aumentar a mistura aí, né? Vamos lá. 2 litros no tanque. Vamos aí para o primeiro teste. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer esse teste para vocês sem ar-condicionado, nas duas situações. Vamos lá. Vamos dar partida. E carro em funcionamento. A gente já zerou também ali o trip para a gente ver quantos quilômetros a gente vai bater com esses 2 litros de gasolina. Bom, pessoal, já rodamos aqui 19 quilômetros com os 2 litros de gasolina. Vou rodar com apenas um vidro aberto, um pouco aberto, sem ar-condicionado. A gente passou por um trecho ali que estava arrumando ali, né? Reformando o asfalto. A gente vai pegar voltando, né? No outro teste para fazer a mesma trajetória e passar também lá no mesmo trecho para tentar a melhor precisão possível para vocês. Pessoal, conseguimos uma média muito boa no Golzinho 1.0 sem ar-condicionado. Bateu lá, ó, 34.9, praticamente 35 quilômetros, que dá aí 17.5, né? 17,5 por litro de gasolina sem ar-condicionado, rodando entre 80, no máximo 100 quilômetros por hora. Vamos dar partida para vocês virem aqui, ó. Vamos lá, conferir. Completamente sem combustível. Vamos colocar agora 2 litros de gasolina 100% pura e vamos ver qual vai ser a diferença. Então vamos lá, meus amigos. Último teste na mão, gasolina 100% pura. Lembrando que a gente está sem ar-condicionado. Obviamente, se tivesse com ar-condicionado ligado, iria gastar muito mais, beleza? A gente deixou apenas um vidro um pouco aberto, só para vocês entenderem mais aí sobre o teste. 2 litros no tanque, vamos aí para o último teste. Bom, pessoal, vamos iniciar aqui mais uma vez. Nosso trip está zeradinho ali para o segundo teste também. Como vocês podem ver, vamos dar partida. E carro em funcionamento, vamos aí para o último teste. Bom, já cheguei aqui a 80 quilômetros por hora. A gente vai manter essa velocidade de 80 e 100 quilômetros por hora, no máximo, igual o do outro teste. Lembrando que eu já testei esse Golzinho para vocês com o ar-condicionado ligado, beleza? Eu fiz um teste para vocês em várias velocidades diferentes. 40 quilômetros por hora, 60, 80, 100, 120 e 140 quilômetros por hora. Tem esse teste aí para vocês do consumo desse carro aqui em várias velocidades diferentes. Porém, lá, pessoal, a gente fez com o ar-condicionado ligado em todas as situações. Se vocês tiverem curiosidade, é só dar uma conferida lá. Pessoal, teste finalizado. Eu consegui bater 39 quilômetros, 39,4, com os 2 litros de gasolina. Ou seja, 19,5 por litro. Vamos dar a partida aqui para a gente conferir? Completamente sem combustível. Vocês viram aí que a diferença foi bem grande, né? E um tanque cheio daria uma diferença muito maior. Deixa aquele like e se inscreve no nosso canal para muito mais conteúdo sobre carros.